Temos aqui o saxofone, 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 que nome sonoro. O saxofone, 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 saxofone. Bem, o Tales falou que o trombone é o instrumento mais bonito, eu não vou ficar discordando dele, mas eu tenho as minhas opiniões. Ele é grande, né? Quando eu olho aquele tamanho do instrumento, com esse tamanho de instrumentista, eu prefiro ficar quieto. É melhor. Ele é da morte também, falando. É, não, o instrumento é da morte, melhor não falar nada, não vou falar nada. Mas quando eu vejo o saxofone, esse instrumento com essa sinuosidade, né? Sinuosidade. Nome bonito, hein? Eu fico pensando, poxa, é um instrumento tão bonito, por que será que ele não é o mais bonito da banda? Não sei. É uma pena, nem todo mundo pode ser bonito. Vamos deixar a questão no ar. O saxofone, esse tubo sinuoso, é um instrumento que traz uma curiosidade em relação à maioria dos outros instrumentos da orquestra. Por quê? Sabem por quê, gente? Por quê? Eu não sei, eu não sei. Sabe ou não sabe? Eu acho que eu imagino. Então vai, então fique imaginando. Eu conto, eu conto. Não, não, eu não vou deixar o pessoal de casa muito curioso, não. O saxofone é um dos poucos instrumentos do qual a gente sabe a data precisa da origem. Olha só. E quem inventou? Mentira. Sério, mano. Meu, o saxofone, ele é diferente. Então, os outros instrumentos, como eles contaram, a gente contou, fez um contexto histórico, depois o Tales veio falando do... Trombonão. Do trombone. E será dito também do trompete, com o Tio Michael. Sim. Foram instrumentos que foram um tanto acontecendo, à medida que o ser humano foi evoluindo, foi descobrindo, se descobrindo na sua relação com os sons, e daí foram surgindo aperfeiçoamentos daquelas habilidades que eles iam conquistando, e surgiram os instrumentos. O saxofone que nasceu por volta de 1850... Nossa senhora! É um bebê, né, coitadinho? Coitadinho, não. Na verdade, ele está muito bem arrumado no mundo, assim, porque... Esse sax tem tudo esses anos? Mas ele está tão bonito. Olha... É conservado, hein? Esse aqui, na verdade, ele é mais novo ainda, né? O de 1850, não sei se existe ainda, mas... Ah, bom! Mas foi... O primeiro saxofone foi construído mais ou menos nessa época, e ele foi construído lá na Bélgica, em Dinan, uma cidadezinha lá da Bélgica, numa época em que a Bélgica ainda pertencia ao reino da França, agora ela pertence aos países baixos ali, né? Baixos? É... Mas não tem nada a ver com meus baixos, não. Os trombones baixos? Os trombones baixos. Não, não, não é. Os países baixos é porque eles ficam um pouquinho mais ao sul da França ali, dos outros países. Eles ficam mais embaixo, né? Isso, isso. E os países que ficam para cima também não são do Arauto, não. Ah! Droga! Achei que eu já sabia, desculpa. O saxofone... Nossa, eu estou falando bastante do saxofone, o saxofone... É porque eu gosto do saxofone. Tio Márcio... Você está com uma dúvida? É muita dúvida. Mas eu queria saber, é um instrumento moderno esse daí? Ele é um instrumento muito moderno. Nossa! Mas tem esses instrumentos velhos aqui, antigos, e tem um instrumento moderno juntos aqui, poxa... Não, mas é um instrumento que tem história, esses instrumentos antigos, né? Esse instrumento moderno aqui, eu disse que nós sabemos quem inventou, e foi um homem, na verdade ele ainda era um rapaz, lá em Dinã, na Bélgica, e... Rapaz, ele teve, mas teve tanto trabalho para provar que ele que tinha feito o saxofone, mas daqui a pouco eu conto essa história. Agora, eu quero contar um pouco desse homem, né? Desse rapaz, na época, que criou o saxofone, que chamava Anton Joseph Sachs. Mas ele é muito conhecido... Obrigado pelo equilíbrio, peraí. Anton Joseph Sachs. Sachs. Aí, com o equilíbrio... Ele era conhecido como Adolf Sachs. 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 Era, não sei, não faço a menor relação de Anton Joseph com Adolf. Enfim, é como ele é conhecido. E tem umas curiosidades. Esse sujeito parece que veio, realmente nasceu para fazer uma coisa diferente naquele momento, né? Sim. Porque nasceu com mais dez irmãos. Dez irmãos? Minha nossa! Não, assim, peraí, deixa eu falar. Não, eles nasceram tudo de uma vez, não, gente. Uma voz! Que susto! Meu Deus! Ele nasceu e ele tinha dez irmãos. Eu não sei se ele era do meio, se ele era mais velho, se ele era mais novo. Mas ele tinha esses onze irmãos. Mas eu acho que ele era dos mais novos, pelo que eu estou lembrando aqui. E tem uma curiosidade, porque dizem que ele era um pequeno fantasma. Minha nossa! Por que que ele falava? Que história é essa? O instrumento da morte, o pequeno fantasma. É, vocês estão me assustando. Não é a oficina do terror, tá? Tô vendo! Tô percebendo! Ele nasceu e já foi vivendo alguns desafios e desafios. Aliás, a vida inteira dele foi desafio. Mas logo quando ele era na infância, ele quase morreu sete vezes. Nossa! Número cabalístico, né? Que história, cara! Ele passou por aquelas dificuldades. Renasceu praticamente essas sete vezes. É por isso que ele era chamado um pequeno fantasma. Bem, outra curiosidade dele é que ele era filho de fabricantes de instrumentos. Ah! Sim! Por isso que ele quase morreu sete vezes. Eu não sei se é por isso que ele quase morreu sete vezes. Mas ele era... Eu não queria falar isso. Ele era... Ele era... Os pais dele, tanto a mãe quanto o pai, trabalhavam numa fábrica que construía instrumentos para banda militar holandesa. Que maravilha! Temos até sonoplastia aqui, meu Deus do céu. Militar, militar. Militar. Ele cresceu e foi adquirindo aquelas habilidades e se tornou realmente um garoto que com 16 anos já era respeitado, já era reconhecido como alguém que fazia muito bem, que tinha muita habilidade mesmo na fabricação e na criação de instrumentos. Tio Marcio, ele tocava também? Ele também tocava, rapaz. Meu Deus. Meu Deus. Ele era... Nossa, ele era incrível, o Adolf Sachs. Sachs. Porque ele tocava e tocava muito bem. Ele tocava... O que ele tocava? Tocava clarineta, ele tocava outros instrumentos e fabricava muito bem esses instrumentos também. Ele era, como já falei, ele era reconhecido como um ótimo fabricante de instrumentos. Mas, além de ser um ótimo fabricante de instrumentos, ele também era um inventor. Ele gostava de criar, gostava de experimentar, gostava de pesquisar. E não foi só um grande inventor de instrumentos, mas como também foi, inventou alguma, inventou uma forma de, dos teatros terem uma melhor acústica e uma série de objetos que facilitavam e melhoravam a vida das pessoas naquele momento. Não lembro de todos, mas o material, tem um bocado de material sobre ele na internet, essas coisas que eu estou dizendo aqui, e mais coisas vocês poderão encontrar. Eu estou me focando na parte onde ele era o criador de instrumentos para chegar no ponto em que ele criou o saxofone, que é... Sachs. Foi saxofone dessa vez, Thales. Fone, fone, fone. A parte em que ele criou o saxofone, que é o instrumento que eu estou apresentando, e que é agora. Como ele criou o saxofone? Foi aproximadamente aos 16 anos que Adolf Sachs pegou a ideia do modelo do off-clade, que é um instrumento que tem um bocal parecido com o do trombone, que o Thales apresentou, mas já tem um formato curvilíneo também. E quando ele olhou para aquele instrumento, começou a imaginá-lo sem aquele bocal e pensou em adaptar a boquilha de um outro instrumento, que é considerado um instrumento de madeira, chamado clarineta. Pegou a boquilha da clarineta, fez uma adaptação, colocou mais chaves, fez toda a engenharia e criou o primeiro saxofone que, da família de saxofones, que é uma família com muitos saxofones, o primeiro foi o saxofone barítono. Daqui a pouco eu vou apresentar a família toda e vocês vão saber, vão ter uma ideia mais ou menos de como era o saxofone barítono. Esse primeiro saxofone inventado pelo Adolf Sachs. Quando ele criou esse instrumento, claro que ele já era um visionário, sentia que Dinan era uma cidade pequena para os sonhos dele e, claro, já era do reino francês, decidiu partir para Paris. Fez seus contatos, tinha um maestro que já admirava o trabalho dele, partiu para Paris para continuar, para a sua divulgação desse instrumento que ele havia criado e, entre tantos outros instrumentos, porque o Adolf Sachs criou, além daqueles objetos que eu disse que ele pesquisou bastante, criou também o clarone, que é da família do clarinete, só que um pouco mais grave, criou também uma outra família do saxofones. Ele patenteou 26 instrumentos diferentes. 26? Ele era danado, não é? O que é isso? Oh, menino, menino esperto. E ele quase morreu sete vezes, além disso, era um super-herói. Gente, mas não é à toa que ele batalhou, viveu e trouxe essas riquezas para a gente. Quando ele chegou em Paris, foi logo levando o instrumento dele para uma exposição. Ele queria apresentar para o mundo. E ele apresentou o saxofone. Na verdade, não foi só o saxofone, ele apresentou várias coisas. Eram tantas ideias que ele tinha e tão inovadoras que chamou a atenção de muita gente. Só que ele era um rapazote de menos de 20 anos. Meu, os organizadores que estavam premiando os expositores viram aquela maravilha toda, mas entenderam que não podia dar um prêmio para um menino tão novo, dar o troféu de ouro que era. Então, deram um troféu que era um quase ouro, pela obra dele. Então, assim que ele chegou, já chamou a atenção. Isso de ele chamar a atenção pela sua capacidade criativa trouxe alguns problemas para ele. Porque ele começou a vender os seus instrumentos, teve bandas militares que compraram os seus instrumentos, as pessoas ficaram de olho naquela inovação, queriam ser donos daquela patente. E isso gerou uma série de enfrentamentos. Ele passou anos lutando judicialmente, acabou falindo três vezes por conta dessa luta, de ficar ali tentando provar, o saxofone é meu, o saxofone é meu. Contam que ele só conseguiu resolver esse problema numa espécie de uma audiência onde ele foi debater com alguns alemães que se diziam criadores do saxofone. E está lá conversando, conversa, vai, ele fala isso e os alemães rebatem, até o momento em que ele pediu. Bom, vocês estão dizendo que criaram o saxofone, então, por favor, toque um pouco para mim. Vixi, aí não deu, hein? Os alemães pegaram o instrumento, não tiraram nenhuma nota. E, nesse momento, ele conseguiu vencer o debate e foi a partir daí que ele conseguiu oficializar judicialmente a patente no teu nome. Bom, eu vou, para explicar, vou tirar essa parte aqui, que talvez muitos de vocês não conseguissem... Imagina que saía! Não quebrou, não quebrou, não quebrou, não quebrou. Não quebrou, ele só desencaixou, ele é feito para encaixar essa parte, a chamada Tudel. E ela está ligada numa outra parte que eu também vou tirar. Ah, meu Deus. Ela também... Vai ter que chamar o Adolfo Sax. E ele já morreu, Adolfo Sax, nem não dá para com você estar de novo. E essa parte saiu, e ela falou lá, vamos lá, faz suspense, gente, vai. Ela está saindo, e saiu, e aqui nós temos a boquilha. Que linda a boquilha. Não é bonitinha? Parece o bocal, não parece? Olha só, eu vou colocar o Tudel, ou pescoço, do saxofone, aqui no meu bolso, para poder tirar mais uma parte. Ah, meu Deus. Então vamos tirar mais uma parte. Mas você sabe montar depois? Mas tem que chamar o Adolfo Sax. Eu vou tentar, né? Será que ele morreu mesmo? Sete vezes. O Astor. O Astor, você já lascou. E aí eu vou tirando aqui. Bom, não tem mais suspense, eles cansaram de fazer suspense, então eu vou tirar. Aí, aqui, aqui, vai, então vai, com suspense, com suspense. E vai tirando, e vai tirando, e vai tirando, e vai tirando, e sai. E aí, quando sai, sai a abraçadeira e liberta a palheta, né? Se separa a palheta dessa peça que é a boquilha. Nossa. Então... Mas separa tanto assim? Separa, separa a bocalha. Separa a bocalha. Aqui, depois que a gente tirou o pescoço, nós temos o corpo do saxofone, que é... Mas ele fica vivo sem o pescoço? Não. Ele não consegue, você não solta um pio. Aí, o corpo... No corpo é que a gente tem a campana, né? Que é essa extremidade mais larga, né? E, do outro lado, a gente tem o topo do corpo. E, no entorno de todo o corpo, a gente tem as chaves, todo o sistema de chaveamento. Bem, dá para perceber que é como a gente explicou lá no contexto histórico, o tio Michael falou. Sim, sou eu. É um tubo. É um tubo. Ele é um tubo torcido, mas é um tubo, assim como outros, como o trombone é, como o trompete é, como vários instrumentos são, esse tubo para amplificar o som. Então, é... E eu vou dizer como é que nasce o som no saxofone. Ele nasce na junção dessas três pecinhas. Temos a palheta, que colocamos na boquilha, e colocamos a braçadeira. Fiz do pior jeito possível. Vou fazer agora do melhor jeito possível. Por que esse é o pior jeito possível? Porque a gente pode esbarrar a braçadeira na palheta, e essa palheta é feita de um bambu, que é chamado cana da Índia. E é muito... É uma lâmina, né? Ele veio da Bélgica, a cana é da Índia. Muita coisa, muita coisa. É um instrumento... Universal, né? Universal, universal. Universal. A palheta vem na boquilha... Ah, é. Então, para a gente não estragá-la colocando a presilha aqui, a gente faz o quê? A gente coloca a presilha primeiro. Você fez assim, Almeida. Bela saxada, hein? Olha aí. Desculpa. E aí a gente agrega a bendita da palheta. E a gente aperta os parafusinhos. E não é que ele sabia montar mesmo? Sabia, aprendeu com a Adolfo. Peguei vocês. Aí, apertando os parafusinhos, essa lâmina fica bem firme. Não sei se dá para ver direitinho aí, mas ela tem um espacozinho aqui entre... Tem um espaço entre a lâmina e a boquilha. Zoom, Doninho. Zoom. Que quando recebe o sopro de dentro do corpo humano, vibra e gera o som que nós... Abelhinha também? Não, não é abelhinha. Não é abelhinha? Então, é um sistema diferente da abelhinha. A gente só coloca na boca e... Ai! Meu Deus do céu! Pode ser assim. Pode ser assim. Esse parece um pato. Um pato. Eu tenho certeza que é um pato. E é justamente nessas modulações que a gente... Essa é uma parte das modulações dos sons. Por quê? Esse som gerado, que vem a... Que passa aqui pelo todel. Olha, Mike. Ele montou tudo demais. E que depois é acoplado ao corpo. Eu já sei que som que vai sair. Só sai por... Passa por todo o corpo e realmente fica bem mais amplificado e ganha as características desse corpo. Que é um corpo relativamente grande. Tem sax de vários tamanhos. E é aqui que eu vou falar da família do saxofone. Tem um sax bem pequenininho, que é o soprano. Um pouco maior, que é o alto, que é relativo à voz contra alto, nas divisões da orquestra. E tem esse sax, que é o tenor, que já vem na sequência, de tamanho e também de... de sonoridades caminhando para o grave. E o pequenininho tem um som mais agudo. O alto não é tão agudo, mas é médio, médio grave, médio agudo. Esse já começa a ficar mais para o médio grave. O barítono, jamais para o grave. E o baixo, mais grave ainda. E o contrabaixo, mais grave ainda. Faz o grave aí. Cadê o seu grave? Eu não tenho grave. E o subcontrabaixo, mais grave ainda. Que é um instrumento que já foi planejado lá pelo Adolf Sax, mas ele não conseguiu fabricar na época porque é um instrumento de dois metros e meio de altura. Ele não tinha tecnologia para conseguir fazer esse instrumento. E estamos aqui com o sax tenor, que é médio, grave. Tem um sonzinho... Tenor igual ao trombone? Então, a região dele é próxima da região... Ah, é? do trombone tenor. Que legal. E... Agora, vou mostrar para vocês como é que sai o som do saxofone. Meu Deus! É... Eu acho que foi um navio. Gostaram? Eu acho que o navio passou em cima do Horácio ali. Esse aqui é um som bem grave desse saxofone, mas ele pode ser... ser um... Deu tudo certo lá. A gente na captação do áudio lá está tudo ok. Está lindo, está lindo. Foi lindo. Vamos lá. Foi lindo. É, porque passou um navio por aqui. E aí... Mas ele tem sons um pouco mais agudos que esse. E aí é até um pouco mais suave também, né? Nossa! Nossa! Que lindo! E aí o som dele é bem sinuoso como sua própria... sua própria aparência, né? Vamos tocar aqui... Eu quero tocar para vocês um pedaço de uma música de um saxofonista brasileiro muito querido, conhecido internacionalmente, que fez uma das criações, uma das músicas mais belas do mundo, chamada Carinhoso, composta pelo nosso... adorável Pixinguinha. Pixinga! Um, dois, Um, dois, três! Um, dois, 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.